Para o vencedor, Jesus, para o sangue, Jesus, para o sangue, Jesus, para o sangue, Jesus. Para o sangue, Jesus, 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 para 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 todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Para todos que me ajudam, te iubes com a levantar. Obrigado.